Se você olhar esse vídeo até o final, você vai ver uma coisa muito legal Na verdade esse vídeo tem duas coisas bem legais, bem interessantes A primeira delas é esse trabalho incrível desse profissional fazendo um nicho todo de porcelanato Um trabalho impecável sem ter o que falar, sem ter um defeito para colocar nesse trabalho o capricho Ótimo E a segunda delas, uma coisa mais legal ainda, é o que você vai ver agora Um menino de apenas 6 anos fazendo reboco em uma parede Então fica mais um pouquinho no vídeo e olha só aí, tá essa fera aí Um menino de 6 anos chapando massa na parede com uma colher normal, de pedreiro mesmo Olha só a força dele para jogar essa massa na parede aí Uma coisa impressionante, um pequeno pedreiro de 6 anos É de admirar, né? Nesse momento, só admiração para ele Nesse momento, só admiração para ele